E aí galera, Alexandre Leps aqui trazendo pra vocês mais um vídeo pra ajudar a galera aí no Monster Hunter Road Iceborne especialmente o pessoal que curte aí a espada longa, longsword hoje eu vou trazer uma build pra você que já finalizou ali a história da expansão está começando a desbravar as terras guias, tá? então já vai dar pra você fazer umas caçadas brabas essa build aqui já é bem forte pra fazer as terras guias, beleza? espero que vocês gostem lembro sempre, se você puder dar uma moralzinha no Instagram seguindo no Twitter, ajuda muito se quiser seguir o meu canal do Twitch é só procurar por LepsTV se quiser apoiar o meu canal a forma mais fácil aí quando for comprar algo lá na Amazon use o meu link que tá na descrição pra acessar a loja comprando qualquer produto lá eles sabem que vocês foram indicados por mim aqui já ajuda muito, tá galera? e dado esses recados bora pro vídeo aí lembrando que posteriormente eu vou postar aí um vídeo à parte mostrando essa build em ação contra o Haijang que é um bicho que normalmente dá um trampo aí pra galera então eu gravei um vídeo à parte também pra isso então bora lá bom meus amigos, começando aqui com os equipamentos estamos utilizando a arma Florette Capitão Real que é a Long Sword do Palácio da Guilda você vai precisar da moeda de herói que você vai pegar nos desafios de arena, tá? eu basicamente fiz o desafio ali do Yangaruga o desafio de perito basicamente pra pegar essa moeda necessária aqui pra fazer essa espada no ferreiro, tá? a gente tá usando aqui três partes de Kaiser que é do Teostro também daqui a pouquinho vocês vão entender o porquê tecido astral você pode fazer os bilhetes lá na velha do Caldeirão se você não tiver na época aí do festival específico e estamos utilizando aqui as pernas das grevas mecânicas também a amuleto de fraqueza nível 2 já dá pra você ter esse amuleto nesse ponto do jogo, tá? a nossa arma como vocês podem ver aqui ela tem a fiação branca 891 de ataque 15% de afinidade o que é bom, né? já vai ajudar a gente chegar no 100% de afinidade e basicamente coloquei um aumento de regeneração de vida isso se você já tiver começado a pegar algum material necessário pra fazer aumento de regeneração, tá? mas de início quando você começou nas terras guias normalmente você ainda não tem o suficiente pra conseguir aí colocar um aumento, tá? daqui a pouquinho a gente vai passar pelos adornos basicamente é o que você precisa saber no momento parte de equipamentos agora vamos para as skills ativas antes de ir pras skills queria mostrar aqui rapidinho 987 de ataque nossa defesa 1015 basicamente e a afinidade base dessa build já fica em 55% com as demais skills com as demais skills vocês vão notar que a nossa afinidade vai para 105% tá? isso é excelente porque já vai nos garantir aí o dano crítico, né? quando a gente acertar as partes fracas dos monstros os pontos fracos deles basicamente então as nossas skills são olho crítico no nível 7 reforço crítico no nível 3 exploração de fraqueza no nível 3 reforço de vida no nível 2 ataque de explosão nível 2 bloqueio de calor fortificar nível 1 ressuscitar nível 1 refeição grátis nível 1 olhos da mente barra balística nível 1 agora a gente vai detalhar cada uma dessas skills e porque que elas estão aqui, tá? meus amigos tem ainda reforço não elemental e o reforço de prendedora uma buildzinha bem braba, né? pra quem tá começando aí o endgame da expansão Iceborne então agora detalhando essas skills, pessoal basicamente a gente tem aqui a técnica de Theostra que é a skill que vem por utilizar aí as três partes Kaiser então elas não estão aí por acaso, tá? o toque de mestre que vem aí dessas três partes do Theostra ele evita que a arma perca fio durante acertos críticos então o nosso objetivo é sempre estar acertando ponto fraco dos monstros, né? aquele dano amarelo que você causa quando você causa esse dano crítico você não vai perder fio vai manter a sua arma mais tempo aí com a fiação branca e consequentemente causando mais dano beleza? então três partes aí do Theostra é por conta disso o olho crítico no nível 7 vai garantir 40% de afinidade lembra que a nossa arma tinha 15% mas esses 40% aqui jogou a nossa afinidade base para 55% o que é afinidade? afinidade probabilidade de você conseguir um dano crítico quando você acerta ali uma parte fraca do monstro você vai dar o dano crítico o dano crítico é o que? você ganha 25% a mais de dano do que o dano branco aquele dano normal que você dá uma parte mais resistente do monstro por exemplo então nosso foco é sempre tentar o dano crítico e aí o padrão é 25% se você colocar o reforço crítico que a gente colocou no nível 3 esse dano crítico que antes era 25% ele vai para 40% o aumento dele certo? então já fica tunado já fica bem tunado aqui e a exploração de fraqueza ela vai garantir os 50% de afinidade que está faltando lembra que a nossa afinidade base estava em 55 falta 50% para chegar em 100% certo? falta 45% na verdade então como a exploração de fraqueza está no nível 3 olha só ataques que atingem pontos fracos tem mais 30% de afinidade certo? então com esses 30% aqui já subiria para 75% né? e 20% extras em partes feridas então a gente vai usar a mecânica da prendedora prender no monstro né? causar a ferida e aí acertar esses pontos fracos ali ganhando 20% a mais levando a nossa afinidade aí para 105% né? o suficiente aí é o 100% então sempre que a gente acertar uma parte ferida e uma parte fraca né? um ponto de fraqueza do monstro a gente vai conseguir esse dano crítico reforço de vida no nível 2 para garantir mais 30% de vida aumentar nossa barra de vida já que o ranking mestre é puxado né? meus amigos os monstros batem bastante ataque de explosão veio pelo 7 bloqueio de calor também veio pelo 7 aí conta das partes de armadura de teostra poder latente também nas terras guias é muito bom você ter fortificar caso você morra lá né? não tem falha de quest você volta com ataque bufado em 10% e a defesa em 15% isso pode bufar até duas vezes né? se você morrer duas vezes isso já ajuda bastante ressuscitar é por conta da joia que a gente equipa que ela é facinha de você conseguir né? vem combando ressuscitar com o olho crítico tá? mas ela já ajuda aí também aumenta o tempo de invulnerabilidade de evasão reduz o consumo de vigor basicamente quando você tá com status anormais refeição grátis que também acho que a gente combou com alguma joia de nível 4 daqui a pouquinho eu vou mostrar e olhos da mente pra quando você tá enfrentando algum monstro que tem ali a parte dura né? pra evitar a deflexão você bater e a espada voltar tá? o Hai Zhang é um desses bichos você pode fazer essa joia na velhinha do caldeirão tá? a joia de olhos da mente reforço não elemental porque a nossa arma é de dano puro então você vai fortalecer aqui vai ganhar um bônus de ataque por ela ser focada em dano puro não é uma arma elemental e o reforço de prendedora que é muito bom já que quando a gente prende no monstro basta usar um ataque já vai ferir ali a parte do corpo do monstro abrindo a vulnerabilidade pra gente conseguir mais dano crítico certo? normalmente sem o reforço da prendedora você teria que se prender duas vezes aquela parte causar o dano ali duas vezes pra de fato ferir o monstro ok pessoal? ah uma coisa importante que não tá aqui nessas skills mas é importante colocar pelo menos um nível de geologia porque nas terras guias o seu foco tem que ser em jogar um monstro na parede e pegar os itens que caem no chão são esses itens aí que vão te ajudar muito ali no ferreiro na parte de aumento de armas tá? e a geologia basicamente com um nível ela já faz você pegar o dobro desses itens que caem no chão tá bom? não esquece de colocar um nível de geologia na sua build sempre que for usar ela nas terras guias tá aqui os nossos adornos então joia olhos da mente que eu coloquei pra quando for enfrentar algum monstro que tenha uma parte dura se você não tiver usando enfrentando nenhum monstro com a parte dura você pode substituir essa joia por outra coisa tá? como por exemplo pode colocar joia de vitalidade ou reforço de vida no máximo por exemplo tá? joia de especialista nível 4 a gente já ganha uma joia dessa aí no início do Iceborne joia de vitalidade pra garantir mais um nível de reforço de vida o joia de especialista e saciedade que é a refeição grátis e olho crítico né? por isso que a gente pegou um nível de refeição grátis essa é mais tranquila cai bastante aí até durante a campanha mesmo aquela de ressuscitar com olho crítico que é bem comum também a de reforço no elemental acho que você já consegue fazer na velhinha do caldeirão a de fortificar e olho crítico talvez seja um pouquinho mais raro se você não tiver pode descartar o fortificar e colocar alguma outra coisa tá? e sempre que você for usar essa build aqui lá nas terras guias lembrar de sacrificar alguma coisa fraqueza aqui que você não não esteja usando por exemplo um reforço elemental da vida ou olhos da mente dependendo do monstro que você vai caçar tá? e colocar o reforço de prendedor e colocar um nível pelo menos de geologia e uma muleta de fraqueza nível 2 ali que já vai garantir dois níveis aí da exploração de fraqueza tá pessoal? com isso a gente fecha aqui a parte dos adornos são adornos bem tranquilos tá? você que tá nesse ponto do jogo aí acho que vai conseguir ter tudo isso aqui de forma tranquila se tiver uma coisa ou outra aí pode mudar o olho crítico né? mas aí você coloca a que você tiver disponível e tenta chegar o mais próximo possível dessa build só não esquecer de colocar geologia quando for usar ali nas terras guias beleza? bom meus amigos então é isso espero que esse vídeo tenha te ajudado não esquece de deixar sua avaliação comentário aí se te ajudou se tiver algum pedido de build também se você é novo por aqui fica um convite pra se inscrever no canal se puder recomendar aí pra outros amigos eu agradeço demais também você vai ajudar o canal a crescer mas é isso então eu vou ficando por aqui vejo vocês nos próximos vídeos um forte abraço valeu e fui